Bolo 5 copos, prepara seu cafezinho porque hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo muito fácil e muito delicioso No liquidificador 1 copo de óleo, 1 copo de leite, 1 copo de açúcar, 1 copo de farinha de trigo e 1 copo de fubá 3 ovos inteiros e a gente vai bater tudo isso no liquidificador Bate bem até ficar bem homogênea a massa, dá aquela limpada na lateral porque o fubá sempre pega Depois disso 1 colher de sopa de fermento Dá umas 2 ou 3 pulsadas para incorporar e leva para uma forma untada com farinha de trigo Depois disso espalha legal, forno por uns 35 minutos e ele vai ficar bonitão assim Joga um leite condensado por cima, esparrama e penera açúcar e canela e volta para o forno por mais uns 5 minutinhos Depois disso o seu bolo está pronto, é muito rápido Vai bem com tudo, mas principalmente com um cafezinho preto E a maciez desse bolo é sacanagem Quando é um momento de colocar um sopra umkon Christmas, kamu quando é um dia vai se separar e um dia vai se separar ou assim pode fazer essa Sitão Spanitaaled ln1 e acaba sendo Breaded Outra A gente fala